O Milan sobre o quê? 1 a 0. Um belo gol. E na hora que foi, né? Gol de número 2, Cristiano Ronaldo. Cobrança de falta. Eu não estou de saco cheiro com o Cristiano Ronaldo. Eu não sei, é uma certa implicância, não me diz mais nada. Sabe aquela coisa? E esse gol? E esse gol? Esse eu não estou de saco cheiro. Esse é um fenômeno. 3 a 0 em segundo o Valencia. Tomei burocrático. Olha só, olha só. Ele fez três gols no jogo. E os torcedores que vão se levantando aos poucos. E reverenciar. Gol de número 4, Zé Roberto do Hamburgo. Bonito. O que você sabe? Derrota para o Bayer Leverkusen. 4 a 2. Está espetacular. O consciente, né? O Bayer, o Schalke e o Bayer Leverkusen. Olha o goleiro, olha o goleiro. O gol do Giovetite. A Fiorentina venceu o Napoli por 2 a 1. O goleiro foi para o ataque e olha o contra-ataque. Giovetite. Quem faz o gol, o passe é o Babacá. Babacá não é o goleiro. É quem faz o lançamento. Mas tem tudo para ter um Babacá. O goleiro é de Santos, que vai à Copa do Mundo como reserva da Itália. Muito bem, aí a relação... Aí eu começo, vou votar no Messi. Fez três gols esse jogo. Juca? Não. Tem nem conversa. Eu também. Eu voto as duas vezes com o Zé Trajano. Roberto Carlos e Messi. É o Messi. PVC? Mais do que qualquer outra segunda-feira, é o Messi. Messi. Márcio? A concorrência não estava também muito boa. O Messi está absoluto. Todo mundo votando no Messi. Nós vamos agora para o site. Agora que eu quero ver. Vamos ver como é que está votando o nosso fã de esportes. Vamos ver? Olha lá, hein? Futebol Nacional. Fabiano do Atlético-Messon. Vai tomar banho. Parei. Vou embora para casa. E olha o curu da torcida do Cruzeiro. É. 28%. Quem é? O Edson Paulinho. A torcida do Galo. Não deixa o cara ficar quieto ali em último e penúltimo. O Paulinho está com 3%. Coitado. Roberto Carlos tem 13%. Roberto tem 16%.